Sejam bem-vindos ao vídeo de quarta-feira da nossa lição de número 5, Cristo no Santuário Celestial. E hoje, neste dia, nós estamos estudando a respeito de Cristo como nosso intercessor. E o texto bíblico para nós meditarmos neste dia é Hebreus capítulo 9, no verso 15, que diz Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, neste texto, nós temos aqui a prova de que Cristo é o nosso mediador. Ou, em outras palavras, Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que faz a intercessão entre toda a humanidade e Deus. O que é que Cristo está fazendo neste momento, lá no Santuário Celestial? Ele está intercedendo por mim e por você. Todas aquelas vezes que nós temos pecados, que nós confessamos a Ele em oração, Cristo, Ele recebe ali então esses pecados e Ele expõe diante do Pai. E Ele faz intercessão. E essa intercessão é feita sobre quais méritos, o que você pode oferecer para que os seus pecados sejam perdoados? O que eu posso oferecer para que os meus pecados sejam perdoados? Nada. Nada do que nós façamos pode então garantir essa salvação, garantir essa remissão de pecados, essa redenção. A única pessoa que pode oferecer isso para cada um de nós é Cristo Jesus. Através de quais méritos? Dos méritos dEle mesmo. Cristo então, lá no Santuário Celestial, Ele aplica os méritos do sacrifício dEle na Cruz do Calvário, para que a remissão dos pecados possa acontecer. Lá no Santuário, acontece a obra de salvação. Cristo, Ele aplica os méritos dEle, para que toda a humanidade possa enfim ser remida. Então que nós possamos ter essa esperança em nossos corações, a esperança de que nós não estamos sozinhos aqui nessa terra. Muito pelo contrário, nós temos Cristo Jesus intercedendo por mim e por você. Nós não estamos sozinhos porque Cristo, Ele está lá no Santuário Celestial, preocupado com a minha e com a sua salvação. E nós temos também, não menos importante, a obra do Espírito Santo aqui na terra. Convencer os corações do pecado e convencer os corações também do juízo que está próximo. Lá no Santuário, acontece a salvação. A salvação através do perdão dos pecados e também do juízo. Nós vamos estudar um pouco mais a respeito desse conceito do juízo aqui nessa página. Vamos ver agora. Obrigado.